A Fórmula 1 não tem a exclusividade da falcatrua. Se a gente for ver, todas as modalidades esportivas estão hoje cercadas de interesses econômicos. A gente tem casos muito famosos, o carrasco do Brasil na Copa de 82. Paulo Rossi foi envolvido num escândalo de loteria, de jogos manipulados. A União Europeia de Futebol está investigando agora 40 partidas de futebol. Aqui no Brasil teve a máfia do apito. Isso pra gente falar do esporte mais popular do mundo, que é o futebol. Em todo o esporte que o dinheiro entra, ele melhora e também piora. Ele traz os benefícios de... A Fórmula 1, por exemplo, foi transformada pelo dinheiro. Hoje ela é muito mais segura, ela é muito mais espetacular. Você assiste com muito mais detalhes, tanto na televisão quanto nos autódromos. Mas tem um outro lado, que são os interesses fortíssimos que se manifestaram nesse caso aí da Renault. Ao meu lado, aqui no Rio de Janeiro, está Celso Itiberê, colunista do Globo e um dos maiores nomes da crônica especializada em automobilismo. Em São Paulo, Fábio Seixas, editor de esporte da Folha de São Paulo, e João Carlos Albuquerque, apresentador do programa Limite, da SPN Brasil, também participam do debate. Você pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo telefone, Twitter ou através do nosso chat, no site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br barra interatividade. Participe. Celso Itiberê, colunista de esporte do jornal O Globo, onde trabalha há 28 anos. Neste jornal, foi editor de esporte, de economia e editor executivo. Acompanha a Fórmula 1 desde os tempos de Emerson Fittipaldi. Começou no jornalismo, na Folha de São Paulo e passou também pelo Jornal da Tarde. Celso, em homenagem aos meus cabelos brancos e não aos seus, eu queria que você lembrasse, quer dizer, nem sempre a coisa foi assim. Já tivemos os tempos heróicos do automobilismo, heróico, competitivo, primitivo, quase. Estou me referindo aos anos 30, eu, criança, Pintacuda, Chico Landi, mais tarde aí, já é a fase do Fânjo. Isso, eu queria que você me falasse rapidamente, e sobretudo ao espectador mais jovem, que não sabe do passado, e trouxesse ele para perto, ou desse uma dimensão histórica disso. Você tem, digamos assim, a velha e a nova Fórmula 1. A velha Fórmula 1 é a Fórmula 1 pré-segunda guerra e a Fórmula 1 nova que começou, então, no ano de 1950, na Inglaterra, em Silverstone, fazendo a primeira corrida, que é isso conhecido hoje como Fórmula 1, que está completando 60 anos de existência. As primeiras corridas eram corridas heróicas, por quê? Porque não havia escuderias, eram pequenos representantes em carros feitos em fundo de quintal, ajeitados na oficina do pai, do tio, do avô, e que, na verdade, a corrida era tudo. Ali é apenas para ver quem era o mais rápido, quem conseguia vencer. Era uma briga, realmente, de talentos, de capacidade de ajeitar uma máquina, de conseguir um acerto melhor para um motor, para um pneu, etc, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Quando começaram as provas da nova Fórmula 1, em 1950, o automobilismo ainda guardava isso. Eram provas feitas em aeroportos que eram herança da guerra, que eram mexidos para poder se transformar em uma pista de corrida. E havia ainda esse espírito dessa competição pequena de qualidade entre um e outro, que eu sou melhor do que você, etc, etc. À medida em que a Fórmula 1 foi caminhando para uma cobertura de mídia mais intensa, e basicamente a partir do momento em que a televisão entrou na Fórmula 1, que é onde a Fórmula 1 começou a ganhar uma visão mundial, a se tornar um esporte mundial, porque o campeonato mundial de Fórmula 1 era disputado apenas na Europa, não havia corridas fora da Europa, era um circuito europeu, porque quem corria? Corriam carros franceses, italianos, os pilotos eram ingleses, e aí os carros eram representados pelas cores dos seus países, os carros franceses eram azuis, os carros ingleses eram verdes, os carros italianos eram vermelhos. Por isso que a Ferrari é vermelha, como a Alfa Romeo era vermelha, porque os carros italianos eram vermelhos, os carros ingleses eram verdes, os carros franceses eram azuis. Então, ela tinha assim todo um jogo de cartas marcadas, aí entrou a televisão. E como o espetáculo se tornou um espetáculo mundial, chamou a atenção, primeiro, de montadoras, de grandes fábricas que produziam motores, que faziam carros e começaram a olhar a Fórmula 1 com uma possibilidade de publicidade. E segundo, de patrocinadores. Então, começou a injeção de grandes quantidades de dinheiro e, na verdade, aquilo foi se transformando num grande negócio que cresceu, 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 a ponto de, nos últimos anos, uma equipe de ponta, como a Ferrari, como a McLaren, por exemplo, terem um orçamento que oscila entre 400, 450 milhões de dólares por temporada, o que é uma quantidade de dinheiro gigantesca. Respeitável. Então, o que aconteceu? Virou um big business e o esporte, na verdade, o esporte passou a ser, a existir apenas no momento em que apagam as luzes vermelhas até o momento da bandeira quadriculada. João Carlos Albuquerque é jornalista, apresenta os programas Bate-Bola e Limite, este sobre automobilismo na SPN Brasil. Trabalhou em rádio como repórter, comentarista e apresentador. Foi apresentador de telejornais e programas esportivos nas TVs Gazeta, Record, Manchete, SBT e Cultura. Está escrevendo um livro sobre cinema italiano. João Carlos, você se diz que é apenas um apresentador e que não entende do assunto, mas quem apresenta entende, é testemunha. E eu queria que você agora nos trouxesse um quadro desse circo de hoje. O Celso desenhou isso de uma forma, um painel histórico lindíssimo. E agora eu queria que você trouxesse a sua visão de testemunha, de quem apresenta e entende do que está falando. E aí